Só no último mês, dezenas de assaltos e furtos a residências e estabelecimentos comerciais foram registrados em Jaguaruna. O aumento na criminalidade levou os vereadores do município, juntamente com representantes da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL, a montar uma comitiva para discutir o assunto. O encontro convocado para esta segunda-feira reuniu os representantes da comitiva com o delegado regional Ulisses Gabriel e com o delegado André Bermudes, que atua temporariamente no município. Segundo a vereadora Joelma, um passo importante para a solução do problema. Nós aqui como vereadores somos cobrados, realmente está sendo feito um bom trabalho, eles estão trabalhando, que realmente deixa nós bem contentes em relação a essa questão. De acordo com o delegado regional Ulisses Gabriel, a principal medida a ser tomada para melhorar a segurança no município será o aumento do efetivo de policiais, além de mais um escrivão para atuar na cidade. Porque o escrivão que aqui estava passou num concurso para o oficial da polícia militar e saiu da delegacia, então é necessário recompor com esse escrivão e mais um agente de polícia civil para trabalhar aqui na delegacia de polícia e atuar com bastante intensidade no combate ao crime aqui na cidade, porque a gente sabe que em várias circunstâncias os criminosos acabam vindo de Tubarão para atuar aqui em Jaguaruna, mas a DIC de Tubarão já sabe disso, já está monitorando, investigando autores de crimes praticados aqui na cidade de Jaguaruna, então a gente está fazendo um trabalho em conjunto justamente para isso. Outra reivindicação é quanto à permanência de um delegado efetivo em Jaguaruna. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, dez delegados passaram pela cidade nos últimos oito anos. Já faz uns anos aí que a gente está vendo muito remanejo de delegado, então nós hoje, o que a população quer, os vereadores querem? É que fica o delegado mais permanente de Jaguaruna, para ser bem melhor para a nossa população. Obrigado. Obrigado. Obrigado.